Entrar dentro do seu ambiente, desse ambiente de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, com boas fotos. Se você não tiver uma boa foto, além de ter a minha divulgação lá no aplicativo da consultora, que tem fotos maravilhosas, como se virar com aquela foto do produto que você tem em casa, mas que não está lá no aplicativo da consultora. Que não é que você quer divulgar, você quer vender aquele produto lá. Você precisa ter uma boa foto. E para falar sobre boas fotos, eu convidei uma pessoa super especial, que é a Joana. A Joana, eu a conheci como fotógrafa. Dos seus trabalhos de fotografia, sempre muito bem feitos, sempre muito bem elaborados. Ela sempre é à frente do que estava fazendo. E hoje eu conheço a Joana, além de fotógrafa, ela também é consultora de beleza natura. E é capa da minha natura do ciclo 5. E eu vou chamá-la para que ela dê algumas dicas para a gente sobre fotos que vendem. Joana, cadê você, que eu quero te colocar na live agora? Me ajudem, gente. Joana, vamos lá. Chamei a Joana. Deixa só eu me arrumar aqui, que eu estou... Hoje eu estou sem pedestal. Eu vou baixar aqui um pouquinho, porque está muito alto. Eu estou sem pedestal, eu estou sem ring light. Eu estou me virando de todas as formas aqui. Eu acho que é ela aqui. Pronto. Vamos ver se a Joana entra. Olá, estou entrando. Espera aí, deixa eu dar uma arrumadinha aqui, que é para virar para ver vocês. Joana, mulher. Obrigada por ter atendido aí o meu chamado. Obrigada por contar você aqui nessa nossa live. Eu é que agradeço. Já estava até aqui no chat inteirando-me com quem prestigiu esse horário de falar com a gente, né? A Janice, a Sueli, que é líder da Natura. Aí entrou agora a Vanessa, a Garcia, que também é líder da Natura e também é minha amiga. E que quando a gente... Joana, tu travou, mulher. Gente, eu acho que a Joana deu uma travadinha, então vamos conversando aqui enquanto ela retoma. A Joana, ela foi capa aqui da Minha Natura, do lançamento de Tucumã. Ela deu uma caidinha aí. Aproveitem para fazer as suas perguntas. Eu quero... Oi, Erenilda. Seja bem-vinda de Itiúba, Bahia. Boa tarde. Ó, aproveitem para fazer as suas perguntas, porque como fotógrafa, ela vai ter muito a contribuir com a gente. Muito a falar sobre o que usar, o que fazer, o que cuidados tomar para ter aí os melhores resultados de foto. Joana, entra novamente. Travou realmente? Você caiu, mas a gente continua aqui. Ó, vou chamar ela de novo. Vamos ver se dá certo agora. Bora ver se dá certo agora. Tá vendo, gente? O digital também dá problema, mas a gente não se intimida, não. A gente entra, faz de novo, começa de novo, entendeu? A vida é exatamente assim, cheia de problemas, mas eu não tô aqui para encarar os problemas. Eu estou aqui para resolver e buscar soluções. Igualzinho a vocês aí, não é? Paty, eu estava falando que você estava dando os primeiros comentários, né? E eu já estava pedindo uma coisa que eu sempre peço, porque a gente precisa de apoio. E aí a gente só pede aos amigos, porque a gente sabe que quem tem amigos não morre pagão. E aí, quem que estiver aqui assistindo a live, eu vou fazer três tarefinhas. A primeira é apertar esse aviãozinho que está aqui embaixo e encaminhar para a sua listinha de amigos. Nem vai sair da live, tá, gente? Aperta agora que você vai ver. Vai aparecer várias pessoas da sua lista. Vai dar uma encaminhada para elas. Elas precisam passar aqui para ouvir tudo de bom que a gente vai conversar agora. A outra segunda tarefinha é, sabe esse coraçãozinho que está aqui do lado? A gente vai conversar bastante. Vocês viram que subiu bastante coração? Adivinha quem estava apertando? Sabe por quê? Quando você aperta esse coração, o Instagram entende. Opa, aqui tem boas práticas, papo bom. Gente que conversa coisa do bem, que está afim de fazer a construção na vida de alguém, deixou mostrar para mais pessoas. Então apoia, aperta o dedinho aí, sem medo. Você não vai sair da live, você vai ouvir tudo que a gente tem a dizer, só que você vai estar apoiando a gente para caramba. E a terceira tarefinha, Patrícia, é bombar esse chat. Aproveita que eu estou aqui. Aproveita que a Patrícia está todinha aí para a gente. Fala tudo o que você quer falar, faz perguntas. Eu estava conversando com a Cris Presentes. E ela já me falou que ela tem todas as canecas do Cris Prazer, que ela já tirou várias fotos. Isso já trouxe muita venda para ela. Perfeito. Está aí já a minha primeira dica. É você, por exemplo, se fotografar os produtos e ter as suas fotos. As suas fotos, gente, contém uma coisa muito particular, que é o seu jeitinho de ver o universo. Existem milhões de fotógrafos, e eu sou uma dela. Só que ninguém vê a cena como eu vejo. E você também. Você vê o seu produto num ângulo, de um jeito, que só você vê. E a foto é a tradução dessa visão. Então é muito importante que você faça as suas fotos. Ai, Joana, mas quer dizer que eu não posso ali usar uma foto que alguém me permitiu? Tipo, fui lá no seu perfil, tinha uma foto linda e maravilhosa. Não posso usar a sua? Pode sim. Eu não tenho problema nenhum com isso. Algumas pessoas não curtem, tá? Mas, uma coisa que você pode fazer, por exemplo, é que perguntar não ofende, né? Você vê uma foto bonita, vai lá no direct da pessoa, vai lá no WhatsApp da pessoa, se é alguém que você tem. E isso é muito gentil, muito bacana. Pergunta pra ela. Olha, Patrícia. E eu faço isso, tá, gente? Se eu ver uma foto muito bacana, eu vou perguntar. Oi, Patrícia, tudo bem? Eu vi que você tirou uma foto linda do Tucumã na grama da sua casa. Inclusive, eu tava ouvindo os passarinhos aí. Eu falei, meu Deus, a Patrícia vai fazer vídeos maravilhosos. Porque com esse som de passarinho, essa luz do dia, essa mesa maravilhosa e cheia de produtos, meu Deus, vai ser uma riqueza. Então, eu posso chegar pra Patrícia e perguntar. Patrícia, tudo bem? Eu trabalho com a Natura também. Eu sou uma consultora. Você fez uma foto muito bonita. Posso compartilhar nas minhas redes sociais pra me ajudar, pra ser ferramenta, pra me apoiar no meu trabalho? Eu garanto pra você, gente, quem tem a conduta de ser uma pessoa que compartilha boas práticas, jamais vai dizer que não. Jamais. Normalmente, pelo contrário, muitas de vocês fazem isso. Olha, eu tinha uma foto que ficou tão bonita, vocês querem usar aí? E isso é muito bacana. Porque enriquece o nosso trabalho. A gente precisa, pra se divulgar e pra vender mais, ter muito conteúdo. Precisa de muitas fotos, muitos vídeos, muito contexto, muita linguagem, muita postura, muitas ações envolvidas nesse processo, né? A outra coisa que eu ia falar é aproveite sempre a luz do dia. É a melhor luz de todo mundo. É a luz que os fotógrafos profissionais, quando vão fazer editoriais de foto, sempre pedem, vamos no começo do dia, vamos fazer durante o dia. Porque assim, tem duas coisas ali, né? A primeira é que a luz do dia melhora. E a segunda é que se eu tenho um trabalho, um propósito pra entregar, e eu começo no início do dia, eu já vou também aperfeiçoando aquela mecânica de cenário e de contexto que eu preciso fotografar. Então, por exemplo, lançou o Tucumã, que é um lugar bacana, legal pra fotografar o Tucumã, na grama, no verde da sua casa, lá no fundo do quintal, cheio de folhas em volta dele. Isso mesmo. Cheio de folhas em volta dele. E aí, eu tenho um detalhe pra comentar aqui, assim. As fotos de produtos, elas são muito importantes pra quando você precisa descrever um produto ou colocar ele num marketplace da vida. Porque nos marketplaces, você não pode aparecer. Eu, Joana, com a foto do produto aqui do lado. Tem que ser a foto só do produto, sozinho. Só ele aqui, num fundo liso, neutro. Alguns até exigem que seja branco, eu não gosto, mas tudo bem, que é aquela foto em estilo. Mas, você pode ter essas fotos, que são as dos produtos, nesses cenários. Inclusive, você pode até montar cenário. Esses cenários que eu citei, que são provavelmente cenários que você tem na sua casa. Ai, Joana, mas eu não sou dessa cidade que tem quintal, que tem pedras, grama. Eu tô morando num apartamento, não tem nada. Só estrutura de cimento. O que eu faço? Vamos lá. Você, por exemplo, vai pegar uma toalha branca, que eu acho que você tem aqui. A minha até tem um barradinho, tá vendo, Patrícia? Não importa. Pode ser uma... Sempre de preferência tons claros, tá? O Tucumã, em particular, ele até dá pra você fotografar com a toalha escura. Mas, se você tiver uma toalha branca, ela vai servir pra todos os produtos da Natura. Todos, 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 todos. Então, você vai pegar uma... Vários produtos. E aí, Patrícia, eu trouxe duas coisas que ninguém tem em casa. A primeira é a toalha. Ninguém tem toalha em casa, né? Muito difícil, muito caro. Um produto muito caro pra cenário. E o segundo é a minha querida Caixa da Natura. Você sabia? Você sabia que aqui em casa ela vira teatro? Ela vira carrinho? Meu filho já foi fotografado dentro da caixa. Eu faço vídeo de abertura de caixa. Os clientes gostam. E ela vira cenário também. E, às vezes, ela vira um cenário muito simples, porém, muito funcional. Que é você colocar a caixa pra apoiar o produto que você vai fotografar em cima. E colocar um fundo. Que pode ser uma outra caixa. E você vai enquadrar a foto só nessa área aqui, ó. Essa caixa pode estar na horizontal, pode estar na vertical. Você vai colocar na posição que melhor ela acomodar de fundo. Olha a diferença de você fazer uma foto, gente. Sem poluição visual. Que é isso aqui, ó. É isso aqui. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. E vamos colocar um produto, tá? Ó. Imagina uma foto assim. Agora, imagina uma foto assim. Né? Tem muita poluição visual. Então, por exemplo, se você for tirar só a foto dos produtos. Prime em colocar em fundos lisos, fundos neutros. Se for um fundo estampado, procura um fundo de uma estampa muito suave. Florzinha bem pequenininha, com tons bem suaves de cor. Pra que o produto apareça. Porque a estrela dali, daquela foto, não é o fundo, nem essa caixa, nem essa toalha. É o produto. É ele que você quer que seja enxergado. Vou contar um segredinho pra vocês. Que só vocês que estão aqui vão saber, hein. Eu fui conhecer o Tucumã antes de todo mundo. Pra poder fazer a foto da capa do Minha Natura 5x5. E aí, pra fazer a foto, me pediram o seguinte. Eu falei, olha meu esmalte, né? Hashtag meu vermelho o tempo inteiro. E vocês vão ver que na foto eu não tô, o esmalte vermelho. E vocês sabem por quê? Eu não tô. Porque o Tucumã precisava aparecer. Se eu tivesse com o esmalte vermelho, só ia dar minhas unhas. Vocês só iam perceber minhas unhas. Então, o que eu tô querendo dizer? Se a sua intenção é que apareça o produto, mais que todo o contexto restante. Põe num cenário sempre mais limpo. Põe num cenário sempre mais limpo. Ah, Joana, mas eu gosto de colocar um detalhinho. Eu queria colocar alguma coisa que deixasse ele um pouco menos liso. Pega uma flor natural. O que você achou lá fora do jardim? A mais simples possível. Não precisa ser uma rosa que você comprou maravilhosa. Pode ser a mais simples possível. Coisas de fundo natural. Até aquelas que são plásticas, tá gente? Artificiais. Fica lindíssimo. Desde que você não ponha um monte. Você ponha um cantinho em que você coloca o produto. E a florzinha aqui do lado. Tem que lembrar de perceber se o rótulo tá pra frente. Se vocês olharem essa foto da capa, vocês vão perceber que dá pra ler o Tucumã. E o tempo todo eu tinha que ficar atenta se ele tava escrito pra frente. Porque a intenção é que a pessoa perceba o produto e consiga ler o produto. Isso é uma dica também pra vídeo. Eu vou fazer o vídeo e tô segurando o produto assim. Ah, eu tenho um Tucumã na minha... Não. O cliente não tá do seu lado. Ele quer saber o que a Patrícia tem na mão. Então, a Patrícia, ó, mostra assim. Isso, olha que bonito que a Patrícia fez. A Patrícia tá segurando um Tucumã, Joana, tá segurando um maracujá. Ou seja, a pessoa vai perceber dentro da foto, dentro do vídeo, ou dentro do contexto todo. O que você tá querendo mostrar pra ela. E essa é a intenção principal. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte. Com relação à toalha, você pode abrir a caixa. Ah, deixa eu ver se eu consigo abrir a caixa. Você pode abrir a caixa normal. O que você vai fazer com a toalha? Você vai pegar essa parte aqui, ó. Isso é legal pra quando você vai fotografar, se a toalha, por exemplo, for pequena. Um batom, alguma coisa menor, tipo um esmalte. O que você precisa mostrar mais detalhado. Você vai pegar seu celular e vai mostrar mais detalhado. E você precisa chegar mais perto do item pra poder a pessoa perceber o que tá escrito. Ou algum detalhinho da tampa, né? Da forma de abrir. Sombra no lugar. É, vamos pegar. A sombra tá aparecendo pra não fazer sombra no momento da foto. Também. Tá lindo, gente. E aí, gente, você tem que ter o cuidado assim, ó. Aqui, tudo bem que eu tô mostrando pra vocês, mas tem que ter o cuidado de esticar. Se você for colocar um item pesado, você tem que ter o cuidado de ter colocado alguma coisa aqui embaixo pra apoiar, né? Pra ele não afundar. E quando você colocar, você vai vir com o celular bem próximo e fazer essa foto. O que que vai acontecer com essa foto, Joana? O que que essa toalha vai me ajudar? A primeira coisa é que se você chegar próximo, os detalhes desse item vão aparecer. E ninguém vai perceber que é uma toalha. Por quê? Porque a toalha tem essa textura toda aflorada do tecido pra fora. Ela não tem uma composição certinha quando você aproxima em massa. Então, você vai ter um fundo bacana, que ninguém nem vai saber o que é. Depois você conta, você fala, olha, eu me vi com o que eu tenho. E você vai conseguir fazer a sua foto. Eu vou aproveitar aqui, Patrícia, pra falar o seguinte. Eu não nasci fotógrafa. Eu fui me tornando e fazendo cursos e me aprimorando. E a vida me ensinou demais. A vida foi quem mais me ensinou no contexto do que eu precisava executar. Deixa eu só aumentar aqui a luz, que eu tô achando que tá ficando muito escuro, né? Do que eu precisava realizar quando alguém me chamava pra algum evento da nature. Eu tinha que fotografar as consultoras nos eventos aqui em São Paulo. Ou quando eu tinha que fotografar em algum aniversário. Que a criança, por exemplo, não para quieta. Que a criança, por exemplo, quer descer no brinquedo, né? E eu, gente, no começo, não tinha máquina profissional. Eu comecei com o Fujifilm, que eu tenho até hoje. Chumbrega, pequenininha, simples, mas aquela má... Depois com o celular e depois de muito fotografar bastante coisa. E de perceber que eu precisava de uma coisa mais ágil, com uma configuração mais nítida, melhor, né? Uma ação de resultado melhor. É que eu comecei a máquina fotográfica que eu tenho até hoje, tá? Mas o que eu tô querendo dizer aqui e espero que você assimile demais. Vá fazendo com o que você tem. Vá experimentando com o que você tem. O que você tem pode te surpreender. Às vezes você vai fazer uma foto no quintal e nem imaginava que isso aí ia ficar tão bacana, tão bonito. E principalmente se você for fotografar os produtos da natura. Porque a própria marca convida a isso. Coisas que realmente são reais, são naturais. É você postando a foto sua. Ah, eu vou aproveitar pra ensinar um truque. Patrícia, pode? É seu, pode falar. Meninas, aproveitem pra perguntar. Joana tá aí, é nossa. Vamos perguntar. Todinha. Gente, como que você faz pra fotografar quando você não tem quem te fotografa? Ah, essa é a foto. Agora pegou. Tô em casa, quero tirar aquela famosa foto minha. Eu com o produto, né? Que é a que vende mais, tá, Patrícia? A do produto sozinha, bem bonita, vende. Mas a que tem, a Patrícia aparecendo, vende muito mais. Então como que eu faço pra tirar essa foto aqui? Quem tá aqui pra me fotografar agora? Ninguém. Então o que você vai fazer? Você vai pegar seu celular. Alguns deles tem um recurso. Que é tipo um reloginho. Você aperta e ele fica lá contando 10 segundinhos. Nesses 10 segundinhos você corre, se posiciona. Já ensaia antes, tá, a posição. E ele vai te fotografar. Quando você não tiver, Joana, como que faz? Você vai posicionar o telefone. Vai colocar ele pra filmar. Você vai vir até aqui à frente. Faz de conta que ele tá me filmando aqui agora. Você vai colocar o produto na posição. Esse recurso eu acho até melhor. Sabe por quê? Eu tô aqui, coloco aqui. Depois eu coloco pra cá. Depois eu faço assim. E vou montando. Só que aí você dá um tempinho, tá? Você faz a pose. E para. Só uns segundinhos. É, quando você terminar. Essa filmagem toda cheia de stop, né? Você volta lá. Assiste o seu vídeo. E o que que você faz com cada cena dessa que você ficou lá paradinha? Printa a tela. Quem viu a foto do convite que a Patrícia fez? Responde aí no chat. Eu. Quem viu? Tem a foto dela lá. Tem a minha foto. E tem a chamada do que que a gente ia conversar aqui hoje. Ela colocou lá. Quem viu? Vai escrevendo aí. Sabe como que eu fiz aquela foto em particular que foi pra Patrícia? Desse jeito. Me filmei. Me filmei. Printei. Depois. Amei aquela foto. Eu amo aquela foto. Adoro ela. Eu falei, é. Então é essa aqui que vai servir de ferramenta de trabalho. A Vânia Costa falou. Eu, eu, eu. Isso mesmo, Vânia. Aquela foto, Vânia. É uma foto de print de filme. Eu me filmei. A Silvia também falou. A Gisélia falou também. A Cris trazendo fala também. Isso. Que bom. Que bom que vocês viram. E que bom que eu tô aqui pra contar a história daquela foto. Aquela foto é uma primeira, por exemplo, amostra de que a vida da gente real precisa de um que se vire nos 30. E eu costumo contar com uma coisa que é muito particular, que é chamada, eu não sei se vocês conhecem, aqui em Minas, eu tô em São Paulo, mas em Minas, as pessoas têm mania de usar uma frasezinha, diz assim, você conta com semês. Você conhece semês? Conhece, Patrícia, semês? Semês. Semês. Com tudo que você vai fazer, tudo que você vai fazer, porque eu sei que a vida de um gerente muitas vezes é sozinha, igual a nossa de consultora lá na nossa casa fazendo nossas coisas. Tem muitos momentos que quando você vai fazer as suas coisas, você conta com quem? Você mesmo. Com você mesmo que tá aí. Não dá pra contar com ninguém. Então você tem que aprender muito a se virar. E aproveitar que quando você estiver numa live como essa, que você encontrar outras pessoas, e que aqui ninguém vai te julgar, ninguém aqui vai ficar medindo se você é fotógrafa, se você não é, se você sabe, se você não sabe. Inclusive eu tenho muito a aprender. Então você vai aproveitar esse contexto desse cenário aqui e vai perguntar, vai conversar, vai falar, vai fazer contato com outras pessoas, vai entrar no Instagram da Joana, underline joana.raiz, vai lá, vê como que ela fotografa, vê como que ela faz, vê como que ela fala pra se inspirar. Vai no YouTube da Joana.raiz, vê lá como que ela faz os vídeos dela que ela faz sozinha. E da mesma forma, pesquisa, né Joana, pra conhecer o que o outro faz, não é de medo você falar o que o outro faz também. Porque quem ensina, aprende duas vezes. Não pense que o conteúdo que você tem, ah não, se eu falar, eu vou perder meus clientes, vou abrir concorrência de maneira nenhuma. Quando você compartilha, você se torna autoridade. E aí você tá vendo o momento de você buscar novos passos. E a pessoa que recebeu aquele conhecimento, ela vai ser eternamente grata. Vocês acham que eu nunca mandei um direct ou uma mensagem pra Patrícia perguntando, Patrícia, onde você achou esse gif aí? Manda pra mim, posso usar? Vocês acham que eu nunca? Quem nunca, gente? Quem é esperto? Claro que faz. Se ela tá aqui, quer construir na vida de outras pessoas, a primeira conduta que eu espero dela e acredito que ela tem, é essa de não prender o conhecimento, de querer compartilhar. Foi assim que a gente se conheceu. A gente não se conheceu porque eu fui lá no setor dela, morei lá, virei consultora, vendi lá. Não, a gente se conheceu porque eu achei ela nas redes, achei ela no Facebook e fui cutucar ela lá. Eu falei, ei, Patrícia, tudo bem? E essa mesa é cheia de produtos? Você fez foto? Onde é seu Facebook? Deixa eu posso dar uma olhada lá. Sabe pra quê? Pra me inspirar. Eu fui lá ver exatamente como ela tava divulgando as coisas dela dentro da região onde ela mora. De repente, eu, Joana, que nasci lá em Juazeiro do Norte, interior do Cariri, no Ceará, e moro aqui em São Paulo, hoje em dia eu tô atuando num cenário onde as coisas podem ser diferentes. De repente, é uma boa ideia pra você usar aí no seu contexto da sua região. Outra coisa que eu queria falar assim, Aproveite que você tem poucos seguidores agora. Aproveite que você tá numa esfera menor. E nunca olhe ela pela quantidade. Olhe ela pela qualidade. E o que que você tá querendo falar com isso, Joana? Tô querendo dizer o seguinte. Se você tem um cliente, se você tem uma amiga gerente, se você tem uma líder que te acompanha, Três pessoas, três, vamos supor que sejam só essas três. Essas três pessoas nas suas redes sociais, faça o seu trabalho da maneira com a qual você acredita, espera, tem compromisso e deseja realizar. Porque tudo isso é complemento e ferramenta que vai te abastecer de conhecimento. Pra que você, mais tarde, vá desenvolvendo melhor essas ações. E outra coisa, aproveita que você tem pouca gente pra errar agora. E agora não vai ter dano nenhum. Vamos supor que a gente estivesse nessa live e não tivesse ninguém. Vocês querem saber o que a gente estaria fazendo aqui agora? Eu ia estar conversando com a Patrícia, perguntando como que é na região dela, o que ela faz. Se ela sabe mais alguma coisa dentro do treinamento de ex, que eu já fiz, mas vai que ela tem mais alguma informação. Eu ia sugar tudo. Ou seja, eu já encontrei uma pessoa. Então, essa uma pessoa é extremamente importante. Ela tem a sua importância num grau absoluto. Ela pode ser a pessoa com a qual você vai poder vir aqui na live e testar tudo. Deixa eu ver se a live cai, como que eu faço pra voltar de novo. Deixa eu ver se eu falo primeiro do ex ou depois do Tucumã. Ou se eu volto e falo primeiro das estratégias. Ou se eu mostro o produto, ou se eu chamo a Joana primeiro e depois falo. Aqui é a hora de você experimentar tudo. O digital é justamente isso. O meio de experimentação. Ele só pede uma coisa. Ele pede compromisso, responsabilidade, constância e consistência. E o que que é isso? É se você escolheu esse cenário pra ser sua ferramenta de trabalho, tem que ser todo dia. Tem que ser sempre. Tem que ser pra sempre. E espere pra colher os frutos, né, Joana? Às vezes as pessoas... O que que acontece? O que que me distanciou das redes sociais? É que eu queria me comparar com quem já tinha, sei lá, um milhão de seguidores. Mas ninguém começa grande. Todo mundo começa... Não. E a sua régua é você... Você precisa iniciar. Dê o primeiro passo. Ó, guarde isso nesse bolso. Que hoje você recebeu um monte. Você que tá aqui recebeu um monte de informação bacana. Guarda isso no bolso. Que é pra quando você esquecer, você sempre tirar lá do bolso e se lembrar. Críticos não pagam boletos. Críticos não pagam boletos. Eu tenho a minha rede social com duas pessoas lá. Tô fazendo live, tô experimentando rios. Tô postando, tô fazendo vídeo. Eu tô contando. Ponto. Quem paga as suas contas? Quem te ajuda? Quem te trouxe uma informação? Então, com essa pessoa que fica lá te criticando, ou pior ainda, te julgando. Por isso, aproveite pra fazer sim. Eu costumo dizer, Patrícia, inclusive, usando o exemplo do espaço digital. Eu sempre falo assim, gente. O espaço digital é sua casa. Se aproprie dele. Tome posse dele. A Natura é a marca. O site está lá. Todo pronto. Pra atender os clientes. Mas existe o espaço digital. E o espaço digital é a sua casa. Na sua casa, você não sabe onde fica o banheiro, os pratos, os talheres, onde guarda as toalhas. Você não sabe onde fica tudo? Então, vá lá. Saiba onde fica tudo. Faça a sua primeira compra lá pra fazer, ter essa experiência. Seja você o seu primeiro cliente. Seja você a movimentar a sua casa. Eu não tô lá na sua casa pra fazer o almoço hoje. Eu não tô lá na sua casa pra pôr o café da manhã pra sua família. Quem põe esse café da manhã é você. Então, é você que movimenta o seu espaço digital. Não se aproprie dele. Tome posse. Ele é seu. Ele tem seu nome lá. O meu é www.natura.com.br barra consultoria barra bejoaninha. É um apelidinho que eu tinha no começo. Muita gente me chamava. Pois é, essa página é minha. Eu divulgo ela em tudo que é lugar. Eu falo dela. Eu falo o que eu tenho. Entendeu? E eu aproveito todos os lugares pra comentar sobre ela. Pra falar que eu sei usar. Tirar um momento dentro desse mundo digital. Pra me colocar pronta a ajudar. Faz um vídeo. Fala, olha. Eu tenho um espaço digital. E você que nunca comprou no digital. Me chama. Eu posso te ensinar a comprar lá. Fala. Essa é minha casa. Meu espaço digital é a minha casa. E lá na minha casa tem sabonete Ecos. Tem hidratante Tucumã. Tem lançamento de Luna Valentia. Eu tenho e estou preparando vários presentes. Pra vocês. Muito em breve eu vou contar. Fala isso. Então, vai no site. Faz os treinamentos pra você. Apastecer de linguagem, de vocabulário, de postura. E se apropriar do seu espaço digital. Como se fosse a sua casa. Porque ele é a sua loja. É o seu comércio. Ele pode ser. No momento em que o comércio fechou as portas. Já fechou. Então, ele agora é a sua janela. Certo? O comércio fechou as portas. Ele é a sua janela. Deixa o sol entrar. Deixa a luz entrar. Pode ser que por ali venha a renda. Pra alimentar a sua família. A sua casa. Mudar a sua vida. Então, aproveita esse conforto de trabalhar de casa. De trabalhar pelo computador. Pelo celular. Se você não tem computador, não importa. Hoje a gente tem o celular. E o teu cliente também tem, sabia? O teu cliente tá com o celular lá. Você tá com o celular aqui. E vocês dois estão ligados. O celular vai ser uma ponte. E o que você vai fazer com isso? Atravessar, né? Todo dia eu vou lá na ponte. Vou lá no jardim do meu cliente. Rego um pouquinho. Passo lá dar um bom dia. Ligo pra ele no dia do aniversário dele. Faço uma venda pra ele. Sabe como? Quer saber como? Ele tá sozinho em casa. Faz uma ligação de chamada de vídeo, gente. Porque ligação já é uma coisa importante nos meios digitais de hoje, né? Imagina a chamada de vídeo. Faz uma chamada de vídeo. Sabe aquela cliente, sua senhorinha, que não sabe usar o digital? Faz uma chamada de vídeo pra ela. Ela tá sem comprar o sabonete preferido dela. Nunca mais ela comprou o shampoo que ela queria, que ela gosta. Ela não presenteou ninguém mais, porque ela não tem ninguém que fala com ela, que oferece os produtos pra ela. Então liga pra ela. Pergunta como ela tá. Nesse momento muito difícil, ou nesse cenário, sabe? Acolhe essa pessoa. Depois, se o momento for conveniente, ou no outro momento, você liga e fala pra ela. Sabe? Dona Dulce, Dona Maria, Dona Tereza. A Natura lançou um hidratante que regenera a pele. Pra quem tem a pele madura, gente, isso é sem... Patrícia é sensacional. E eu tô falando isso porque eu tenho muita cliente de idade, e a pele deles perde estrutura, perde colágeno, perde ácido hidrônico, perde viscosidade, perde hidratação, perde tudo. Então aproveita, apresenta pra ela, fala pra ela que você fez o treinamento. O cliente precisa saber que você tá se capacitando toda hora. Toda hora. Nossa, Joana, quer dizer que eu vou entrar no treinamento todo dia? Não. Tô dizendo que você hoje vai fazer o de Ecos, que você ainda não fez, não sei porquê. Que ainda ganha brinde, né? É de graça que ainda ganha brinde? Outro. Não é? Depois, você vai procurar outro. Joana, já fiz todos, já fiz um monte de coisas. E o que que você tá fazendo que não ligou pra Patrícia, mandando um direct pra ela, falando assim, Patrícia, me indica um livro que eu quero ler sobre. Patrícia, me indica um filme. E eu vou aproveitar aqui que eu vou indicar o filme, tá? Indicar, adoro. Pode indicar. Tem um filme, Patrícia, chama De Porta a Porta. É o filme, um filme real, tá, gente? De um americano que tinha deficiências na fala, na mão, várias deficiências. Mas ele ainda conseguia dar, falar um pouco, né? E durante o percurso do filme, porque ele era filho de um grande vendedor. E o pai dele ganhava muitos prêmios, prêmios, prêmios. Vendia, batia todas as metas. E a mãe dele queria introduzir ele no mercado de trabalho. Só que ele já tinha 40 anos, porque, por conta das deficiências e tudo mais, vocês viram que ele tem um pouco de recadamento mental? Ela não conseguia incluir. Mas no decorrer do filme, eu vou contar tudo do filme, tá, Patrícia? Eu não vou contar o final, mas eu vou contar tudo. Não, eu só um pouquinho. Elei só um pouquinho. O filme é tão importante, gente, mas tão importante. E é daqueles filmes que, quando você tiver com a moral bem baixa, você não tiver vendido nada, você achar que só você não pode, que só você não... Sabe? Só você. Aquele dia que você olha e fala assim, é tudo comigo. Você vai assistir aquele filme, e vai ter uma injeção de ânimo tão violenta, que você vai sair dando ação na sua vida. Então, no decorrer do filme, a mãe dele tenta introduzir ele no processo de condição de trabalho. E, ao conseguir, ele enfrenta as maiores dificuldades que você possa pensar. Iguais, iguais a você, que batia numa porta e falava assim, olha, eu tenho um produto. Olha, agora eu tenho um digital, não sei apertar os botões. Patrícia quer que eu abra um espaço digital, não sei nem ligar o computador. Entendeu? Ele passa por tudo isso, cheio de deficiências físicas. E sabe o que ele faz? Ele vira a chave da cabeça dele. Ele passa a ter ações, e ele passa a vender. Então, você vai hoje assistir o filme, que é pra você ver tudo isso que eu tô falando. Inclusive, um recado em duas palavras que a mãe dele deixa pra ele, num dia muito difícil da vida dele, quando ele senta num banco de praça. Ela deixa um recado, gente, que vale pra mim, vale pra você, vale pra todo mundo. E você vai entender, quando você assistir o filme, que você vê ele sentado no banco de praça, ele olhar ali pro recado dela, você vai chorar. Se você for mãe, você vai chorar. Porque você vai se colocar no lugar do que a mãe dele esperava, do que a mãe dele queria que ele fizesse, e do desafio que ele tem na mão, e de o quanto ele não se intimidou. Olha, por isso que eu falo muito do filme, porque é uma lição, uma lição. Eu espero que você já assista esse filme, chama de Porta a Porta. É uma história real americana. Todo sábado tem live. Então, sábado que vem, a gente vai falar do filme de Porta a Porta e dos sites que tiveram. Vai ser bem legal. Essas questões que a gente precisa se alimentar, porque tem tanta coisa ruim acontecendo, pra onde a gente olha, é coisa ruim. E se nós nos contaminar com isso, é ladeira abaixo. Tem pergunta pra ti, Joana. Tem pergunta pra ti. Eu falo muito, tá, gente? Liz, que tá perguntando da Cris presente, que ela quer comprar um ring light, e ela quer saber uma marca boa que você quis. Ai, Cris, deixa eu te falar uma coisa. Sobre a marca, 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 marca em si, todas são muito boas, tá? Até os mais simples, e você vai em vários sites de marketplace que tem hoje. Mas eu vou te dar uma dica. Enquanto você não tiver o ring light, você precisa ter, sabe o quê? Um abajur. O abajur, gente, ele é sensacional. Você vai pegar um abajur, e vai colocar uma luz branca, porque tem o abajur com a luz amarela e com a luz branca, né? Que nem a luz fosforescente que a gente coloca em casa mesmo, tá? Você vai no lugar, compra uma luz branca. Tá travando, travando, e aí a gente volta, fica ligado. Continua, Joana. Um abajur vai mudar a sua vida, até você vender muito Tucumã e comprar um ring light profissional, tá? Então, primeiro, faça a experiência com o abajur. Você vai se surpreender. Vai se surpreender mesmo. Que legal. Essas dicas da Joana de usar o que você tem é muito importante, porque às vezes você quer fazer o melhor, e é normal nós queremos fazer o melhor, usar os melhores equipes, ter o melhor celular. Porém, antes de sair, gente, é matemático. Peraí que eu vou ligar a luz aqui, tá? Tudo bem. Antes de sair, precisa entrar. Se não entrar, não tem como sair. E se sair, vai faltar, certo? Então, primeiro, seja... Quando a gente começou a live, tava dia. Agora tá noite, tá escuro. Tá tão gostosa que eu tô... Enfim, né? Então, pra não fazer esse tipo de investimento no seu negócio, se você já tem como fazer, ok. Se não tem, aproveita o que você tem, né? Porque é um investimento que você faz, tem que ser um investimento pra durar aí bastante tempo. Tem que ser com muita consciência esses investimentos no negócio. São importantes? São. Mas precisa ser com consciência. E outra pergunta... Pode falar, Jo, antes que eu faça outra pergunta. Não, eu ia complementar só com o seguinte, Patrícia. Não deixe pra fazer quando você tiver o ring light, tá? Porque se você fizer agora com o que você tem, provavelmente você vai vender seus produtos, seu estoque, etc. Vai conseguir dinheiro para passar pro outro patamar. Eu aprendi muito a estruturar o processo pra depois ter. Então, não se apega ao... Só vou se eu tiver. Só faço se eu tiver. Só assim. Ó, a Josélia. A Josélia da Josélia... Gisélia Variedades, de mãe pra filha. Ela quer saber, pra fazer uma foto bem legal de kit, já embalada em saco transparente, ou só os produtos? O que é que você indica? Antes de colocar aquele plástico que é transparente, tipo o celofone, transparente, fazer sem ele. Também você pode fazer com... Mas quando você colocar o laço, quando você finalizar, pra ter também material, tá? Mas o ideal é fotografar sem o plástico. Porque o plástico causa muito reflexo. É. Às vezes você põe o plástico, né? E ele dá uma... É... Centrada da luz aqui, né? E você deixa de ver... Aqui que a gente queria, que era o produto. O produto. Legal. É verdade. É isso mesmo. Então, muita atenção com o que vai desfocar o produto. Na realidade, não vai dar pra identificar o que que é. Então, quanto mais próximo do real, melhor. Melhor. Se você tiver afim de fazer um trabalho bem bacana, o ideal seria você fazer uma foto. Principalmente pra você explicar pro cliente como que é a composição do seu trabalho. Uma foto de, olha, vem isso e isso aqui dentro. Aí você faz um cenáriozinho bonitinho, né? Fotografa ali antes de fechar o presente. Depois coloca tudo na sacola com a fita, a seda e fotografa como que você vai receber em casa. Então, você tem dois momentos. O momento do... O que vem dentro, o conteúdo, e o momento como eu te entrego. E o cliente adora isso. Outra coisa que faz muito sucesso, tá, gente? Pelo menos aqui comigo, as pessoas gostam muito. Eu tento muito fazer, é que às vezes não dá tempo porque tá bem corrido, mas eu tento fazer uns storiesinhos e eu vou falando assim, e vou fazendo, né? Olha, eu tô embalando, eu tô passando plástico bolha, olha, nesse produto, nessa sacola eu coloquei sabonete, coloquei hidratante, eu vou pôr aqui a tagzinha do cartão do cliente. bem simples, bem caseirão, bem tranquilo, bem do meu jeito, bem no meio da minha bagunça, tá? Por quê? Porque esses momentos... Sim, eles gostam. Gostam. Quer ver um cliente feliz, você fala assim, olha, eu vou deixar lá na portaria do seu prédio, da sua casa, do seu trabalho. Só que antes de você chegar lá, antes de você entregar propriamente dito, você vai pegar, vou até pegar um aqui pra vocês verem que é verdade, você pega, tira a foto dessa sacola, quando você deixar na portaria, deixar no trabalho dele, aí você manda a foto pra ele. Acabei de deixar. E manda a foto. Sabe o que que ele entende? Chegou meu produto. Quem que não gosta quando chega algum presente, alguma coisa que você tava desejando? Quando você comprar esse ring light, me fala se você não vai ficar feliz quando souber que a caixa chegou. pode ser a caixa mais feia do mundo, o saco mais feio do mundo, o saco preto, que às vezes os marketplaces põem um saco preto, né? Pode ser até o saco preto, mas você não vai ficar feliz porque chegou? Gente, quando eu termino, quando eu concluo a compra, eu já fico olhando quando vai chegar, acompanhando. É uma agonia. Aqui em São Paulo, Patrícia, tem muito rastreamento da compra. Por isso que o iFood tem sucesso, porque tem o preço legal, mas tem aquele rastreamento. Olha, o cara tá chegando. Olha, o cara chegou. Opa, chegou a minha comida lá na portaria. Deixa eu ir buscar. Eu não tô no iFood, mas, meu bem, claro que eu faço isso pro meu cliente e eles amam. Até pra mim, porque aqui em São Paulo é complicado estacionar, é complicado um monte de coisas e a gente tá também tentando evitar um monte de contato e a pessoa que fala demais, né? Então, eu tenho que evitar mais ainda, porque senão eu fico conversando e eu não posso ficar conversando nesse momento, só por vídeo. Então, o que eu faço? Monto presente. Quando vou indo na rota, falo, olha, daqui a sete minutos, tô aí, Patrícia. Daqui cinco minutos. Patrícia, em um minuto, tô na sua porta. Patrícia, cheguei. A pessoa que tá em casa, sabe o que ela sente? Ai, eu ia tomar um banho agora. Ai, não, não posso, não. Joana falou que em sete minutos tá aqui, olha que bom. Nossa, a Joana tá chegando. A Joana já chegou, deixa eu descer. A pessoa se prepara. Agora, imagina que você sai, tá corrido, tem dez, vinte entregas pra fazer, tem que fazer tudo rápido pra não ter contato com as pessoas e, de repente, você avisa e a pessoa fala assim, nossa, você me avisou, agora eu tô no meio do meu banho, não vou poder descer, me espera aí. Isso que ela te responder, né? Então, do mesmo jeito que você quer uma coisa com rota, com acompanhamento, dê isso pro seu cliente. Verdade. Você não tá no iFood, mas você pode copiar a ideia. O seu iFood, o seu, o seu iFood. Olha só a dica que a Lânia, Lânia Alencar, tá compartilhando aqui sobre o Ring Light. o meu primeiro, o meu primeiro Ring, ela colocou o link, mas acho que é o Ring, foi uma caixa de captura. Furei a caixa e coloquei uma luz de LED com papel manteiga. Foi ótima. Gente, o que importa é o resultado. Adivinha de onde a Lânia é? Da minha tela, gente. Ela é de José do Norte, Ceará, que eu sei. Ai, que legal, que legal. Ou seja, povo que se vira, gente, com o que tem, porque é povo que é acostumado a carregar lata d'água na cabeça e não foge do trabalho não, tá? Muito legal, muito legal. Obrigada pelas dicas, pelas participações. Bom, Joana, eu acho que a gente tem que encerrar, né, amiga? Senão a gente vai conversar. Eu quero que você deixe salvo pra elas consultarem depois. Vai que de repente elas querem fazer mesmo, né? Que é assim que eu espero. E aí elas matem a gente, contem a gente que fez as fotos delas, do jeito delas, e a gente vai ver muitas fotos bonitas por aí. É verdade. Marca a gente quando for fazer as fotos, olha, dica da live do dia... do dia 20 com a Joana e com a Pathy. A gente vai ficar morta de feliz de saber. A gente vai repostar, a gente chama isso, sabe de quê? De apoio, gente. Apoio. Porque a gente se prepara, a gente vem fazer a live com todo carinho, a gente vem falar, vem fazer a live e não importa se tem uma, dez, vinte mil pessoas, não importa. A gente vai aqui propagar aquilo que a gente acredita, né, Patrícia? Verdade, verdade. E aqui, quem tá aqui na live, quem recebeu essa belezinha aqui? Quem recebeu? Eu recebi, a minha é preta. Gente, quem recebeu esse porta-joia sabe que isso aqui foi um mimo que a Natura entregou, né? Na última semana do ciclo 4 e pra quem se ativou na primeira semana do ciclo 5. Essa lindeza aqui. E também quero falar pra vocês que na próxima semana a nossa live vai ser o evento de lançamento com as nossas ouro e diamantes. Temos ofertas especiais e muito mais dicas de como vocês deslancharem e venderem aí bastante, venderem muito aí pra vocês arrasarem. Porque mãe precisa de carinho e agora no lockdown precisa de mais carinho ainda do que um presente. Então, saber a forma de chegar e de mostrar e de entrar nos lares pra levar esse suspiro de esperança de alegria conforto de fraternidade. A gente não pode se abraçar mas precisamos acolher, né? E isso é presentear é uma forma de acolhimento. Você sabe que consultora Natura ela leva conforto na praticidade da entrega e na alma também, né? Na alma, no coração porque a nossa participação é através do relacionamento que a gente consegue tocar a vida das pessoas. A gente transforma a vida das pessoas e somos transformadas também por essa gama de experiências que é esse convívio que a gente tem, né? Eu tenho uma realidade a Joana tem outra realidade você tem outra realidade e é essa troca que enriquece as relações que nos torna muito mais cheias de conteúdo pra distribuir pra toda a nossa rede. Então, gente não perde todo sábado a gente vai estar aqui hoje é a Joana sábado que vem teremos outra convidada quem sabe depois a Joana volta se vocês querem falar com alguém manda Vocês sabem que a outra convidada é minha amiga então prepara que também vem coisa boa Patrícia convida gente legal pra vir aqui conversar com vocês Gente, só tô escolhendo gente top pra vir aqui pra gente de informação pra vocês ficarem aí munidas de conteúdo pra irrigar essa rede pra espalhar coisa boa porque é o que a gente tá mais precisando lembre-se o lockdown é real o problema a pandemia é real e as nossas necessidades também a gente não pode parar não podemos nos abater vamos nos fortalecer e avante olha pra frente se ombrear abraçar virtualmente pessoas que tenham o mesmo pensamento que a gente que quer de ter uma época e aí de novo eu que eu que eu que eu que eu Obrigado.